Aconteceu hoje pela manhã em Ituiutaba a reunião de posse do assessor administrativo do campus Pontal. Uma novidade que segundo o reitor da UFU vai trazer benefícios para a comunidade acadêmica. Nós precisamos ter aqui um assessor especial que faça esse trabalho temporariamente articulando as ações das próprias reitorias, as necessidades localizadas aqui no Pontal. Segundo o diretor da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Armindo Quilice, essa decisão é uma experiência inédita. Quem fez sempre essa mediação foram os próprios professores técnicos administrativos, os estudantes diante de seus interesses iam buscar suas reivindicações e até mesmo a direção da unidade acadêmica quem buscava as saídas. As pró-reitorias aqui é que faziam esse vínculo entre o Berlândia e o campus Pontal. Vamos passar por uma experiência diferente e aí a gente vai verificar se realmente a figura de um administrador do campus irá agilizar nas nossas decisões. A indicação do assessor administrativo tem o objetivo de ampliar a comunicação entre o campus Pontal e a administração superior, uma medida que pode ajudar na solução dos problemas e das necessidades do campus Pontal. Ele tem uma representação muito grande aqui em Ituiutaba e nesse sentido é que nós optamos por isso porque ele conhece muito a estrutura do campus Pontal e nós precisamos de uma pessoa envolvida e que esteja aqui presente o tempo todo. Uma indicação que foi motivo de alegria e satisfação para o novo assessor administrativo. A primeira oportunidade que a gente está tendo desde oito anos de fundação do campus Pontal de ter essa proximidade com a reitoria e aí a responsabilidade atribuída à minha pessoa então com certeza o coração fica palpitante num momento como esse. Anísio pretende trabalhar bastante para manter um diálogo eficiente entre a UFO do Pontal e de Uberlândia. A gente precisa articular esses setores para a gente planejar o nosso campus. A gente tem um plano diretor, a ideia é colocar esse plano diretor em execução, dar celeridade a ele como objetivo principal. Então tudo aquilo que está previsto dentro do plano diretor é o objetivo de colocá-lo em andamento e a reitoria tem se mostrado aberta para poder executar aquilo que foi demandado para ela a partir dessa função de assessor de campus. Obrigado. 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 O que é isso?